No Cairo, milhares de egípcios desafiam as autoridades e protestam contra o governo de Osni Mubarak, de 82 anos, no poder, há 30. O presidente ainda não designou sucessor, mas especula-se sobre a entrega do poder ao seu filho, alvo de muitas críticas e também dos protestos. Nesta altura, registam-se pelo menos três mortos em diferentes cidades, um deles um polícia vítima dos confrontos no centro da capital. Os egípcios querem uma mudança de poder e no país os protestos assumem proporções que não se viam desde 1970. Nós temos numerosas exigências, a começar pela demissão do presidente Mubarak, seguidas de reivindicações sociais, económicas e políticas. Estamos a tentar algo de novo e podemos dizer que é como um recém-nascido, não se sabe o que vai dar. Além do presidente, também o ministro do Interior e a Polícia foram alvo de contestação. O Cairo foi o principal centro dos protestos, mas registaram-se também grandes manifestações em Alexandria, no norte, e Aswan, no delta do Nilo.